Parabéns à União de Freguesias Cascais de Turil, por mais esta iniciativa, é o décimo ano que faz este programa de voluntariado com os mais novos, com os jovens cidadãos, aqui num ambiente em que estão vários voluntários, os voluntários séniores, estes jovens cidadãos e os bombeiros que também são voluntários. E é este movimento de cidadania cada vez mais forte no Conselho de Cascais que ajuda muito a que também Cascais seja ainda mais forte e tenha mais capacidade para ultrapassar os problemas e as dificuldades que se vão colocando. E por isso estes jovens cidadãos vêm brincar, vêm aprender e vêm ajudar nesta semana do voluntariado a que a comunidade toda também esteja mais forte. Por isso parabéns à União de Freguesias Cascais de Turil, parabéns ao Sr. Presidente da Junta, Pedro Moraes Soares, e parabéns a todos estes voluntários que de facto contribuem para um Cascais melhor. Ele está a respirar o mesmo ar que vocês que entram por aqui. Agora não, agora vai respirar o ar que está aqui dentro. Cascais elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.